Foi aos 16 minutos que a União de Leiria colocou-se em vantagem. Na recarga, o central Sandro foi mais rápido que toda a gente e abriu o marcador. E dois minutos depois, num contra-ataque, os leirienses podiam ter chegado ao segundo golo. Mas João Costa estava lá. Apesar do domínio azul e branco, a equipa de Nuno Capucho não conseguia entrar no último terço do campo. E os dragões viram-se forçados a tentar a sorte de longe. O primeiro foi Rafa e depois Jonathan rematou à figura do guarda-redes. Para a segunda parte, existiram mudanças com as entradas de Ruben Macedo e Sérgio Ribeiro. E viu-se um futebol clube do Porto bem mais dinâmico no ataque. O primeiro a lançar o aviso foi João Graça. E à passagem do minuto 64, num lance confuso dentro da área, André Ribeiro podia ter feito o empate. Mas o primeiro golo portista estava reservado para Ruben Alves. Aos 82 minutos saiu do banco e no primeiro toque que deu na bola, fez um golaço. Ruben Alves conseguiu o empate e os dragões acreditaram que ainda havia tempo para a reviravolta. Quando André Silva se preparava para ficar cara a cara com o guarda-redes, Sandro travou o avançado portista em falta. Grande penalidade a favor do futebol clube do Porto e cartão vermelho para o marcador do golo da Iriense. E aos 89 minutos foi Rafa que enganou o guarda-redes e assinou a reviravolta. A equipa de Nuno Capuch venceu em Leiria por 2-1 e desta forma conquistou mais três pontos na perseguição ao primeiro lugar.